Boa noite, pessoal. Vamos começar agora o estudo da matemática financeira. Vamos definir primeiro a porcentagem, tá? Porcentagem é toda divisão por 100. Qualquer número que tiver um 100 no denominador, você pode escrever na forma de porcentagem. Então, A sobre 100 é igual a A por 100. 5% vai ser 5 dividido por 100, que é igual a 0,05. Esse 0,05 pode ser chamado de taxa percentual. Então, vamos aqui um exemplo bem simples. 30% de 750 é 30 sobre 100 vezes 750, tá? Eu posso cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse. Então, ficou 3 vezes 75, que é 3 vezes 5, 15. Vai 1, 3 vezes 7, 21 e 2, 22. 225. Então, 30% de 750 é 225. Agora, vamos 18% de 1.210, que é 18 sobre 100 vezes 1.210. Podemos fazer 18 vezes 1.210. Ou podemos cortar aqui também, ó. E fazemos 18 vezes 121. 121 vezes 18, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1, né? 8, 7, 9, 2. 11, vai 1, 2. Vai dar 2.178 dividido por 10, que nós só cortamos um zero, né? Divisão por 10, é só você andar uma casa com a vírgula pra esquerda. Então, eu pego 2.178, a vírgula não aparece, tá aqui, vem pra cá. Então, é 217,8. 18% de 1.210, 217,8, tá? Agora, vamos ver dentro da porcentagem os aumentos que são acréscimos. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Um salário de 7.200 reais sofre um aumento de 3,4%. Então, vou mostrar pra vocês duas soluções. 3,4% de 7.200 vai ser 3,4 sobre 100 vezes 7.200, tá? Nós podemos cortar esses dois zeros e só fazer 72 vezes 3,4, tá? 4 vezes 2, 8, 4 vezes 7, 28. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21. Dá 8, 6, 14. Vai em 2, 1, 3 e 1, 4. Uma casa aqui, né? Uma casa aqui, depois da vírgula. Então, vem pra cá, conto. O aumento foi de 244,8. Aí, é só somar. 7.200 mais 244,8. Vai para 7.444,8, né? Sofrendo este aumento de 3,4%. Podemos também aqui fazer uma regra de 3, ó. Nós temos aqui porcentagem, salário. Eu tenho que o salário de 7.200 corresponde a 100%. Como ele vai ter um aumento de 3,4%, ele vai corresponder a 103,4 do valor, que é X. E multiplicar isso aqui cruzado. Então, eu vou ter 100X igual a 103,4 vezes 7.200, tá? Nós podemos, vai dar uma conta muito grande pra gente fazer aqui, mas vai dar 7.444, vai dar esse valor aqui. Dá 744.480. Que eu vou dividir isso aqui por 100. Dividindo isso aqui por 100, é só andar duas casas com a vírgula pra esquerda. Vai dar 7.444,80. Dá o mesmo valor. Só que você já somando 100% com os 3,4 de aumento e multiplicando por 7.200, você já tem o valor com o aumento, tá? Então, tem essas duas maneiras diferentes de resolver, tá? Você que vê qual que você acha melhor. Temos aqui agora um exemplo de desconto. Vamos supor, um carro de 36.400 reais sofre um desconto de 15%. Você também pode fazer assim, ó, calculando 15%, né? 15 sobre 100, vezes 36.400. Corta esse zero com esse. É só nós fazermos 15, vezes 364. 364, vezes 15. Vamos multiplicar aqui, ó. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 6, 30. Mais 2, 32. Vão 3. 5 vezes 3, 15. 3, 18. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3, né? 6, 14. Vai 1, 3, 4, 5. Dá 5.460. 5.460. Aí, pra você saber pra quanto que vai esse carro, é pegar 36.400 menos 5.460. Aqui fica zero. 10 menos 6, 4. Aqui ficou 3. Pega aqui 13 menos 4, que dá 9, né? 13 menos 4, que dá 9. Aqui ficou 5, desce o 3. Ele vai pra 30, aqui ficou 5 menos 5, zero, né? Aqui deu 1 pra cá, aqui ficou 5. O carro vai pra 30.940, né? Com reajuste de 15%. Podemos ter aqui uma solução 2, que é usar a regra de 3 que eu falei, porcentagem e valor, né? Então, o carro, ele é 36.400, que corresponde a 100%. Só que agora, ele tem um desconto de 15%. Então, 100 menos 15, dá 85. Então, o carro vai valer 85% do valor dele. Então, X aqui, tá? E vamos multiplicar aqui, cruzado. Então, vai ficar 100X igual 36.400 vezes 85, ó. 36.400 vezes 85, tá? Então, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 6, 30, mais 2, 32, vão 3. 5 vezes 3, 15, 15, mais 3, 18. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 6, 48, 49, 50, 51. Sobe o 5, né? 8 vezes 3, 24, mais 5, 29. Então, ficou 0, 0, 0, 0, 4, 9, 9, 1, 10, vai 1, 3, né? Ficou aqui 30.000, 1, 2, 3. 3.094.000. Vou cortar dois zeros, vai ficar 30.940, tá? Então, aqui também você já obtém o valor direto. Você nem precisa, se você quiser, você nem precisa montar a regrinha aqui como eu manter. É só você calcular 85% de 36.400, né? Que, no caso, pode ser 85 dividido por 100, 0,85 vezes 36.400, que também pode ser assim, tá? Você escolhe a melhor maneira de você fazer. Agora, vamos ver aqui outros exemplos. Vamos ver reajustes sucessivos. Primeiro exemplo, letra A. Um aumento de 15%, seguido de outro de 10%. Esse tipo de problema, a gente tem uma tendência de achar que o aumento vai ser de 25%. Você pegar 15, somar com 10%, e, na verdade, esse valor vai aumentar 25%, mas não é assim. Vamos pegar uma mercadoria, vamos supor que ela custou 100 reais. Aí, ela sofre um aumento de 15%. Então, ela vai somar 15%, né? Então, 15% de 100 dá 15. Mais 100, essa mercadoria vai para 115. Só que agora, ela sofre outro aumento de 10%. Então, nós vamos pegar 115 mais 10%, tá? 115 mais 10% vai ser 115 mais 10% de 115 é 11,5. Então, 115 mais 11,5 dá 126,5. Então, na verdade, o aumento não é 25%, tá vendo? É de 26,5%. Então, ele sofre um aumento de 26,5% e não 25%, como a gente acha, assim, de olhar de cara e achar que é 25%. Então, você não pode pensar dessa maneira, tá? Tem que fazer o cálculo. Agora, vamos para a letra B. Dois descontos sucessivos de 12%. Então, eu pego aqui um exemplo, faz de conta que a mercadoria é 100, vamos supor, né? E ela vai ter um desconto de 12%, menos 12%, né? 100 menos 12%, 12% de 100 é 12. Então, nós pegarmos 100, menos 12, né? 100 menos 12 é 88. 88. Agora, em cima desses 88, eu tenho um desconto de 10%. Então, eu pego 88 menos 10%. 10% de 88, dá para a gente calcular de cabeça, igual eu fiz aqui, né? 10% de 88 é 8,8. Então, nós vamos pegar 88 menos 8,8. Quanto que vai dar? Vai dar 88 menos 8,8? Vai dar... Aqui, ó. 88 menos 8,8, né? Aqui vai ficar 10 menos 8,2. Aqui fica 7. 17 menos 8,9. 7. 79,2. Tá vendo como o desconto não é de 22%? Que a gente sempre tem uma mania de achar. Ah, se sofre um desconto de 12% seguido de 10%, então vai ter um desconto de 22%. E não é, certo? Se você pegar 100 menos 79,2, o desconto vai ser de 20,8%, né? 100 menos 79,2. Aqui fica 10 menos 2,8. Aqui fica 9 menos 9,0. 9 menos 7,2. Então, o desconto é de 20,8%, tá? Então, tem muitos problemas, assim, de descontos sucessivos. Então, de porcentagem, agora vocês resolvem as questões de número 6 até a décima questão da apostila, tá? Então, resolva os problemas que estão lá. Qualquer dúvida pode procurar no privado que eu ajudo, tá? Boa noite e resolva os exercícios. Não deixa acumular não, tá?